Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo trago para vocês a análise que preparei para o 308º episódio da série Imanet, que o público aguarda com muito entusiasmo e curiosidade. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Você acha que Sir vai começar a se lembrar agora? Eles vão chegar perto de Iman? Kenazli, a quem Sir acabou de conhecer. Sir ficou muito surpreso. Quando Yusuf apagou, Iman o empurrou. Mas José e seu amigo os encontraram. Sir os perseguiu. Zia e Sisek se esconderam no armazém. Enquanto isso, eles estavam fazendo amor. Eles contaram ao outro sobre sua infância. A essa altura, José também os havia encontrado. Ele se lembrou da história de se aproximar de Sir Iman. Pensou neles antes de ir para a cama. E ele começou a ser afetado por Iman novamente. Tudo para a tarefa do médico. E agora são sonhos. Ele me daria um caderno. Ele disse que não deve ter dormido e entrou no quarto da Iman. Procurando um caderno no escritório, ele viu Iman parado na porta. Ele estava dormindo. Ele disse, acho que aquele caderno e entrou. Então ele começou a olhar para Iman. Ele disse que sim. Então ela acordou. Sir agarrou seu braço enquanto corria. Ele disse que senti tanto a sua falta e beijou Sir nos lábios. Seu visto. Ele acordou falando sobre Iman. Foi tudo um sonho. Ele me beijou, disse e sorriu. Bem, porque eu tive esse sonho agora. Ele disse. Era como se seu coração estivesse prestes a quebrar. Eu também tenho que escrever no livro dos sonhos. Mas como escrever isso agora? Ele disse como a explicar. Doigo e Eli foram pegos. Ali estava inconsciente. Ele acordou com o som de entusiasmo. Volcã também cobriu a boca de Ali. Porque ele não queria que ela dissesse a seu irmão Yasmin que ela havia armado para ele. Doigo disse a Volcã, você vai se arrepender, deixe-nos. Mas Volcã estava muito determinado. De repente, ele se levantou e apontou uma arma para a cabeça de Ali. Doigo e Volcã gritou, por favor, não faça isso. Seir acordou cedo e escreveu seu sonho em um caderno. Ele me puxou para ele como um redemoinho irresistível e me beijou. Eu senti meu coração quebrar, era tão real na época, mas mesmo que fosse um sonho, eu estava tão envergonhada. Yusuf veio e disse que naquele momento, esqueci meu caderno, vou procurá-los. Seir disse que eu também tenho uma consulta médica. Ele colocou o caderno em que escreveu seu sonho sobre os cadernos de Yusuf. José levou todos. Como foi sua noite em Yamaha? Você já viu um sonho? Ele disse que você ia escrever, então eu perguntei. Seir disse que nunca teve sonhos ridículos. Yusuf viu o caderno da manhã e disse que não era meu, mas o caderno do meu tio e colocou no arquivo de Yamaha. Eles acabaram de sair de casa. Volcã tentou alimentar Doigo, mas Doigo recusou. Volcã, não me faça me arrepender. Ele disse que me mataria na sua frente. Ele queria bater nele ontem à noite também. Ele os havia assustado com sua arma vazia. Fico triste em ver ali assim. Você nem recuou Volcã Ali. Ele disse que precisava de algo para comer, por favor. Volcã Ali, você é um homem de muita sorte e azar. Doigo sempre foi uma garota muito difícil. Todos em Ankara estavam atrás dele. Mas então você saiu e o tentou. Isso me deixa louco. Ele está sempre pensando em você. Ele está sempre falando de você. Como você fez isso, porque ele não deixou seu nome na sua boca. Se não fosse por você, ele teria cuidado de mim. É por isso que você tem que morrer, esse é o seu azar, disse ele. Sentindo-se um absurdo, Volcã disse, mas Volcã nem mesmo ouviu. Volcã disse a Doigo que agora cavaria uma bela cova para ele, e ele foi embora. Sear estava com o médico, mas ele não falava nada. Eu me pergunto, doutor? Ele disse, você já conheceu sua lição de casa? Sear disse que ouvi alguma coisa, mas que bobagem. Nossos sonhos médicos nunca são apenas sonhos. Ele disse que continuaríamos com as pistas dos sonhos. No meu sonho, eu estava fazendo almôndegas recheadas. Ele disse, isso não é estúpido? Doutor, não diga isso. Há uma parte muito deliciosa no quib. Existe alguém assim em você? Ele disse, você gostaria de me dizer se viu mais alguma coisa? Doigo e Ali tentaram desamarrar suas mãos. Doigo caiu no chão com sua cadeira e ia tentar desamarrar as mãos de Ali com a boca. Enquanto isso, Volcã estava cavando uma cova. A voz dentro dele disse que ele estava matando Ali. A cabeça do Volcão começou a girar novamente. Mas ele não parou. Ele disse que a mataria. Doigo limpou a boca de Ali. Quando o Volcã veio e os viu assim, Volcã Doigo foi quem colocou Ali e Yasmin. Ele jogou um jogo de amarrar-se, ele lhe disse. Doigo perguntou a Volcã. Ele disse que era verdade? Volcã não disse nada. A emoção era muito irada. Ele gritou para o Volcão. Volcã ficou com raiva e bateu em Ali. Doigo gritou como eu não tinha ficado tão cego e começou a chorar. Eu te odeio, Volcã gritou. Doutor, esta exceção é inteiramente sua. Então, o que estamos falando ficará nesta sala para sempre. Ele disse, diga-me para que possamos encontrar o ser que você está procurando. Seir, na verdade, tive outro sonho. No meu sonho, meu caderno foi deixado no quarto dele e eu ia procurá-lo, disse ele. O médico disse em cujo quarto. Seir se recusou a comentar. Ele disse que ficou no quarto de Yusuf. Enquanto Yaman se iria e esperava, ele olhou os seus arquivos no carro. O caderno de Seirin saiu do arquivo. Yaman abriu a porta. O livro dos sonhos dizia que é por isso que ele está aqui. Aí ele não aguentou e abriu as páginas e leu algumas. Ele disse que me viu em um sonho. Quando fui até Seir, olhei para o rosto dela e ela estava dormindo. Ele disse passo a passo que eu estava me aproximando. O médico me disse para seguir em frente. Depois do amanhecer, me aproximei para lembrar. É o contrário. Ele acordou e agarrou meu braço antes de eu dar um passo para trás e dizer, puxando com força. Quando o médico falou com força, ele disse que você disse que Yusuf tinha seis anos. Acho que é por isso que Seir é um sonho. Então ele me disse que sentia tanto a sua falta e me beijou. O médico disse porque você curou enquanto a explicava. Seir, porque eu deveria ter vergonha. Este lugar era tão quente por causa disso. O que significa o que eu vejo? Você disse que o que eu vi foram desejos ou medos. Ele disse que deve estar com medo. O médico disse, acho que não. Duigu disse porque você fez isso. Volcão olhe para Duigu, fiz tudo por você. Ali não pode provar nada. Ela tem um cartão ruim e um homem em coma. Mas eu tenho os registros. Ele disse que se você viesse comigo para o exterior, eu tentaria de tudo e salvaria seu irmão. Duigu disse, se eu for com você, você não machucará ali. Volcão disse que estava tudo bem. Duigu, apenas venha comigo. Doutor, este sonho que você vê descreve seus desejos. Ele disse que você pode querer ser um com ele e destruir as fronteiras entre vocês. Seir disse que não, eu não quero, porque deveria. O médico disse porque você não quer ficar com Yusuf. Eu gostaria de vê-lo, é claro que você não o entendeu. Eu sempre digo. Ele disse, o que você vê em seus sonhos. O médico disse, eu tive o mesmo sonho por 20 anos. A emoção continuou pensando. Volcão implorou a Duigu para ir com ele. A liberdade de seu irmão está em minhas mãos, disse ele. Ele disse que aceitou a emoção. Volcão sairia e pegaria seus passaportes. Duigu Volcão disse, por favor, abra a boca dele e diga adeus. Volcão disse, você fez a escolha de qualquer maneira, e desamarrou. A boca de Ali. Ali Volcão disse que você não deveria fazer isso quando ele for embora. Duigu Ali disse que sentia muito. Yama ainda estava pensando no sonho de Seir. Este sonho vai ficar comigo até você me contar sobre isso, disse ele. Nesse momento chegou Seir. Ao ver Seir Yama, ele pensou no que o médico havia dito. Ele se perguntou se o médico estava certo. Estou um pouco atrasado, estamos tomando um café com a garota que acabei de conhecer. Ele disse que seu nome era tímido. Yama disse, você me contou sobre seus sonhos? Seir disse que sim, eu disse que vi Yusuf. Yama disse que Yusuf era o homem dos seus sonhos. Ali não é o único caminho. Está quase na hora de salvar Yasmin. Vamos, me ajude. Ele disse que se você chegar a esse prato, podemos quebrá-lo e sair daqui. Se o sentimento não é como você diz. Volkan disse que tinha apenas a evidência correta. Ali disse, também temos a declaração da esposa de Durmusovkan. Duigu disse que não, não posso colocar você em perigo. Yama ficou muito feliz. Seir trouxe café. Você parece bem. Acho que a sessão de hoje correu-me bem, disse. Sim, foi bem. Ele parecia se aproximar de mim passo a passo. Singer disse que este foi o resultado de seus esforços. Seir estava lendo um livro na sala. Se você desconfiar, cheirar e tocar o tempo todo, claro. Eu vejo isso em meus sonhos. Se o vejo esta noite, sonho com ele. É melhor eu não dormir. Ele disse, caso contrário, meu coração não aceitará. Foi quando José veio. Ele disse, o quê? Decorar o salão hoje? Seir disse que sim, vamos decorar. Naquele momento, um pacote chegou. Isso foi para José. Continha as decorações de aniversário de Yusuf. Yusuf e Seir começaram a abrir as decorações. Yusuf disse, isso são ornamentos da floresta? Yaman disse que sim. Yusuf, eu estava em uma floresta enorme no meu sonho, tia. Ele disse que eu contei a meu tio. Yaman disse que quer realizar seus sonhos. Sarah ficou envergonhada. Eu estava indo para o quarto dele quando o tio Yusuf decorou com minha tia. Ele disse que eu tinha dever de casa. Yaman disse, é claro, um pedaço de fogo. Amigos, chegamos ao final desta sessão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Para assistir mais vídeos. Obrigado por cuidar de nós. Secorrida. Vejo você em outros vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.